Bem-vindo, corredores, ao canal do NEM. Então, iniciando a nossa série de jogar com todos os corredores, como mencionado no primeiro vídeo de apresentação. A primeira é corredor, seguindo esta ordem que eu vou seguir. Abri dois personagens depois, uma super rara, que eu nem sabia que era super rara, mas esse caboclo aqui, faltando apenas três. Então, com o tempo eu desbloqueio eles. Mas quem sabe antes de terminar a série aqui, de upar os vídeos, consigo levar eles ainda. Se eu conseguir, se um baú de quatro horas que venha cinquenta em algum deles, que até hoje eu acho que eu consegui nenhum super raro, eles viriam aí para nós. Mas é foda, eu ainda não vi nenhum super raro. Pustando vir raro. Então vamos lá, voltando aqui a M, falando um pouquinho sobre ela. Dos seus Atik Boots, ela tem uma velocidade boa, nove, aceleração ruim, cinco. Força, sete, tá? Então dez é top, nove e oito é bom, sete e seis é razoável e abaixo de cinco, que é bem raro, alguém com Atik Boots abaixo de cinco para baixo é péssimo, beleza? Falando aqui dos seus itens, ela tem um raio que sempre atinge quem está em primeiro lugar. É bem difícil acertar, mesmo se o primeiro lugar estiver viajando a maonese, aí ele toma para dentro. Então eu acho bem razoável, assim, não é uma das melhores. Eu não me identifico, talvez você se identifique, aí eu não me identifico muito com o raio. Eu não tive muitas oportunidades boas, mas o item um também é bem foda, né? Porque ele custa acertar, mas normalmente quando é projétil é menos ruim. O impulso dela é um impulso que congela, né? Então não é de todo mal. E tem ainda o mina de gelo para congelar. Então, para quem gosta de congelar os inimigos dos normais, ela é o que tem mais item para congelar. Então vamos, falando aqui do total de atributos dela, ela tem nove, quatorze, vinte e um pontos de atributos. Então, é bacana aí, acima de vinte pontos. Então não é um atributo, se fosse uma média, ela teria sete em tudo, né? Então está bem razoável aí os atributos dela. Então vamos correr aqui com a M e ver o que me dá de pontos. Eu vou fazer três corridas com todos os personagens, dependendo se vai chegar primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Eu vou jogando. E a M, eu não costumo muito jogar com ela, né? Que é o avatar em si, o desenho nunca... Então isso me desanimeu bastante jogar com ela, né? E o cabaçando, olha só, para quem está levando para um passo mais tosco. Eu apertei para soltar a mina de gelo, não soltou. Congelei um. Eu gosto de congelar sempre assim, depois de algum obstáculo, tacar os itens, né? Assim também quando o pessoal está correndo, empolgado, mas o sonho estava bem longe, mas consegui acertar ainda. Consegui acertar o Tails, mas não tinha nenhuma coisa para ele bater. Acertei o Tails de novo. Mas de novo nada para ele bater. Estou com uma sorte do caramba. Aqui é uma das melhores horas para você soltar alguma armadilha, que não consegue pular. Mas de novo não tem nada para o Tails bater, então quebra minhas pernas. Ô, bosta. Congela aí Tails. Ô, foi quase. Segundão. É, não está de todo mal o segundo, então vamos... Nossa, dois pontos. Credo. Então vamos aí para o segundo round. Ou segundo a one, né? Odeio jogar contra o Jet, velho. O Jet é muito chato, aquela skill 1 dele. Você também tem que decorar, né? Jogar contra as outras skills dos personagens, se adaptar. O Jet, ele... A skill 1 dele deixa um rastro e... O que é isso? Deixa um rastro e você... Leva para dentro. O que eu estou tomando aqui que eu não estou sabendo, gente? Olha, batendo ali, igual o retardado. Olha lá. Uh, Jet, roubado. Não estou mal para caramba, hein? Essa daqui... Ó. Vamos lá, mas ainda dá para recuperar. É sempre bom se destruir os inimigos também. Eles dão uns anéis. Hum, quase. Nossa senhora, hein, Jet. Ó, pulei, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pulso. Uh, desgramado. Nossa senhora, hein? Estou demais. Ó, não tem nem item mais. Vamos lá, um impulsinho aqui, bati. Nossa, não acredito que no final. É, terceiro ficou bem ruimzinho, mas tive três positivos. Tive mais que o Jet, né? Mas o baú não vai ser grandes coisas. Então, meus corredores, vamos para o último. Red Gate, ruins, 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 ruins. Não sei como pronuncia, que o meu inglês é bem ruim. É pai demais você começar no primeiro, né? Que você sempre ganha menos pontos na corrida. Você tem que... Primeiro... Às vezes você chega em segundo, você ganha ponto nenhum. Em terceiro, você já fica com ponto negativo. É mó tosco. Ah, consegui. Vamos lá pegar um item aqui. Não é bom você ficar muitas vezes parado dependendo do adversário, né? Gente, esse cara é uma praga dos infernos. Vamos lá, Turbine. Muito chato ficar atrás dele. Primeirão, mas todo mundo aqui atrás de mim, coladinho. Não pegou, parabéns. Olha o raiozinho aí, que eu nem uso, viu? Aí o negócio não fica parado. Aí, de novo. Pegar ali. Oh, desgrama, viu? Fiquei distraído. Fui tentar dar o gelo lá, sobrei. Pegar um shield aqui, né? Primeiro lugar, você tem que pegar shield. Pegar mais shield. E primeirão, pra vingar aí a última da M. Então, né? A M, tá? Ficou com um resultado interessante. Primeiro, segundo e quarto lugar. Então, é isso. Corredores, pra finalizar. Vou avisar o vídeo aí, pra quem quiser abrir um debate sobre a M. Deixa aí nos comentários, pra quem curtiu. E vamos conversando. E até a próxima. Eu e Fua Corridas.